Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Alguém está aqui, diga amém. Escute, toda vez que Deus quer fazer algo na terra, Ele convoca o seu povo para orar. E eu creio piamente, que foi o Senhor que colocou no coração do nosso Pai, estes cultos de sexta-feira, maratona de oração. E eu creio mais ainda, que se foi o Senhor que colocou no coração do Pai, alguma coisa o Senhor quer fazer no nosso meio. Aleluia. Por isso, nesses cultos, você está proibido de vir sozinho. Olha para o teu irmão, diga, você está proibido de aparecer sozinho. Diga, traga caça. Aleluia. Eu quero louvar a Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, para glorificarmos ao Seu nome. Queremos louvar ao nosso Pai, não está presente fisicamente, mas estamos aqui debaixo da sua cobertura. Então queremos louvar a Deus pela vida do nosso digníssimo Pai, pela vida também da nossa mãe, por este ministério grandioso que nos concedeu. Queremos também louvar a Deus pela sua vida. Você que está aqui e veio adorar ao Senhor, Deus lhe abençoe. Você é privilegiado por vir na abertura da maratona de oração. Deus lhe abençoe poderosamente. Amém? Você quer ouvir uma palavra? Diga amém. Amém. Pega a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías. Isaías capítulo de número 38. Isaías capítulo 38. Versículo de número 1. Até o versículo de número 8. Alguém achou? Diga amém. Amém. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, Filho de Amós. E lhe disse, Assim diz o Senhor, Põe a tua casa em ordem, Porque morrerás, E não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, E orou ao Senhor. E disse, Lembra-te Senhor, E peço-te, Que andei diante de ti com fidelidade, E com inteireza de coração, Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muito. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, Dizendo, Vai. E diz a Ezequias, Assim diz o Senhor, O Deus de Davi, Teu Pai. Ouvir a tua oração, E vi as tuas lágrimas. Acrescentarei pois aos teus dias, Quinze anos, Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, A ti e a esta cidade, Defenderei esta cidade, Certi a isto por parte do Senhor, Como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, Eis que farei retroceder, Desgraus a sombra lançada pelo sol, Declinante no relógio de Acais, Assim retrocedeu o sol, Os dez graus, Que já havia declinado a palavra do Senhor. Antes de tomar o teu assento, Diga para o teu irmão, Tudo, Fala bem para ele, Tudo, Tudo, Pode ser mudado, Pela oração, Tudo, Tudo, Pode ser mudado, Pela oração, Tenha bondade de tomar o teu assento. Vamos orar? Senhor, Te rendemos graça nesta manhã, Pois cremos que Tu és um Deus vivo, Forte, Eterno, Um Deus que não falha, Não erra, Não mente, Um Deus que não conhece impossibilidades, Nós cremos, Ó Deus, Que o Senhor reuniu este povo nesta manhã, Porque o Senhor tem uma palavra para os seus corações. Oramos, Ó Pai, Para que o seu objetivo seja alcançado, E que toda a força do mal na esfera desta igreja, Seja quebrada, Removida e repreendida. Fala ao coração do teu povo, E que por meio desta palavra, O seu nome seja eternamente glorificado. É o que nós lhe pedimos, Em o nome de Jesus. Amém? Isso. Se for para Jesus, Você pode fazer melhor. Bem, presta sua atenção. Queridos, O texto que nós acabamos de ler, Traz-nos a reflexão, A história de um rei conhecido como rei Ezequias. Ezequias é um rei do reino sul de Israel, Especificamente, O reino de Judá. A Bíblia Sagrada diz que, Quando este homem de nome Ezequias, Toma o trono, Afim de liderar a nação, Ele estava com aproximadamente 25 anos de idade. Ele toma o trono, Após a morte de seu pai, Que é o rei Acás. E quando você lê o historial dele, Você percebe que, Toda a sua trajetória, A trajetória deste homem, Que nome Ezequias, Foi uma trajetória completamente, Aprovada por Deus. Foi um homem que andou, Debaixo da vontade do Senhor. Foi um homem que andou, De acordo a vontade de Deus. Foi um homem que tinha como princípio, A comunhão, O relacionamento, A comunicação com Deus. A oração. Quando você lê, Esse texto, E você lê de forma detalhada, A história deste homem, Você compreende, Que ele tinha um nível, De intimidade com Deus, Completamente profundo. Tanto que, Toda vez que ele tinha, Que tomar alguma decisão, Toda vez que ele tinha, Que tomar alguma, Alguma decisão, Com relação ao povo, Com relação a nação, Ele não tomava decisão, Sem antes consultar, O nome do Senhor. E é algo que inquieta, Nossa mente igreja, Porque quando você lê, A história de seu pai, De nome Acás, Você consegue perceber, Completamente o contrário, Daquilo que foi, A história deste homem, Chamado Ezequias. Porquê? Porque se você lê, O segundo livro de crônicas, Capítulo de número 29, Você consegue de facto, Perceber, Como é que, O filho, Ou seja, Ezequias, Filho de Acás, Procedeu diante, De toda, Essa história, Ou de toda, Esta nação. Ora, Que a Bíblia Sagrada, Diz que o seu pai, De nome Acás, Teve uma conduta, Completamente errada, Para os irmãos, Terem uma noção, Este homem, De nome Acás, Quando tomou o trono, De Israel, Ele decidiu, Derribar, Destruir, Os altares, Que foram levantados, Para Deus, E não só, Ele entrou, Para o templo, Que Salomão, Construiu, Mandou fechar o templo, E disse, Ninguém mais, Vai adorar a Deus, A partir de hoje, Todos nós, Aqui em Judá, Vamos adorar, Os deuses do povo sírio, Do povo assírio, Os deuses deles, São os deuses verdadeiros, Por esta razão, Acás, Declarou, Que não mais, Se podia adorar, A Deus de Israel, Mas o único Deus, Que tinha que ser adorado, É o Deus do povo sírio, Ele fez, Uma comunhão, Com o povo sírio, Fez uma conexão, Fiz um contato, Com este povo, Ele entrou, Em comunhão, Com este povo, De tal maneira, Que o povo sírio, Tinha liberdade, Dentro de Israel, Tanto que a Bíblia, Sagrada, Diz, Que até, Este rei de nome, Acais, Apresentou, Como sacrifício, Aos deuses sírio, Um dos seus filhos, Isso é para tu, Teres mais ou menos, Uma noção, Do quão depravada, Do quão triste, Foi a história, A deste homem, Foi um homem, Que se afastou, Completamente, Dos estatutos, De Deus, Deu liberdade, Para que outros deuses, Operassem, Dentro da nação, De Israel, Até o ponto, Inclusive, De sacrificar, O seu próprio filho, Aos deuses pagãos, Os deuses pagãos, Tomaram conta, Da nação do povo, Ou melhor, Tomaram conta, Do povo, Da nação de Israel, Nenhum povo, Ninguém, Tenha liberdade, De adorar, A Deus, Até o ponto, Que este homem, De nome, Ezequias, Filho de Acais, Tomou o trono, Diz a Bíblia Sagrada, Se você ler, No capítulo 29, Do segundo livro, De crônicas, A Bíblia Sagrada, Diz no versículo 1, Tinha, Ezequias, 25 anos, De idade, Quando começou, A reinar, E reinou, Durante 29 anos, Em Jerusalém, Sua mãe, Chamava-se, Abia, E era filha, De Zacarias, Ora, Quando Ezequias, Tomou o trono, Quando Ezequias, Começou a liderar a nação, Porque o seu pai, Acais, Que fez tudo de errado, Estava morto, Ezequias, Vai começar, A reinar, De uma forma, Completamente, Boa, Estava bom o som, Estava bom o som, Boa, E a Bíblia Sagrada, Diz, Que ele tinha 25 anos, Quando começou, A reinar, O que nos leva, A compreensão, De que, Quando Ezequias, Toma, O trono, Com 25 anos, De idade, Ele viveu, A vida toda, Com seu pai, De nome, Acais, Cresceu, Com seu pai, De nome, Acais, Viu, O seu pai, Reinando, De nome, Acais, Viu, Inclusive, O seu pai, Destruindo, Os altares, Para Deus, E construindo, Os altares, Para Baal, Viu, Inclusive, O seu pai, Fechando, Templo, Viu, Inclusive, O seu pai, Sacrificando, Um dos seus irmãos, Afim, De apresentar, Aos deuses, Pagãos, Ele tem, 25 anos, Quando tomou, O trono, Não é criança, É adulto, Então, Teve contato, As práticas, Do pai, Teve contato, As abominações, Do pai, Mas quando você lê, O capítulo 29, Versículo 1, Até o último versículo, Que é o versículo, Ou melhor, Até o versículo 11, Do segundo livro, De crônicas, Você percebe, Que a Bíblia Sagrada, Diz, Que quando Ezequias, Tomou, O trono, Ele entrou, No templo, E declarou, O templo, Que estava fechado, Que o meu pai, Fechou, Hoje, Vai se abrir, O templo, Vai ter, Que se abrir, Imagino eu, Que alguém, Olha para Ezequias, E diz, Ezequias, Você tem noção, Do que estás a falar? Se foi o teu pai, Acaz, Que fechou o templo, Como é que você, Hoje, Vai dizer, Que o templo, Tem que se abrir? Ezequias, Está a declarar, Que o tempo, Se abra, Parou por ali, Não, Ele vai olhar, Para o povo, Vai dizer, Povo, Tragam os sacerdotes, Tragam os levitas, E dizem para eles, Que a partir de hoje, A única adoração, Aqui, Tem que ser prestada, Ao todo poderoso, Parou por ali? Não, Nunca mais, Dentro do povo de Israel, No tempo de Acaz, Se prestava, A Páscoa, Já não tinha, A celebração, Da Páscoa, Mas, Quando, Ezequias, Tomou o trono, Ezequias, Disse, O meu pai, Declarou, Que já não poderia ter, Páscoa, Mas, Hoje, Eu declaro, Para vocês, Voltou, A Páscoa, A Páscoa, Vai voltar, A existir, E isso, Igreja, Chama-me, Atenção, Porquê? Porque, Ezequias, Está com 25 anos, Se está com 25 anos, Significa, Que, Ezequias, Cresceu, Com o seu pai, Se, Ezequias, Cresceu, Com o seu pai, Significa, Que, Ezequias, Teve, Acesso, As práticas, Do seu pai, Se, Ezequias, Teve, Acesso, As práticas, De seu pai, Como é que se explica, Ezequias, Ter uma conduta, Completamente diferente, Da conduta do seu pai, Se, Ezequias, Teve, As práticas, Igual, Ou se andou com seu pai, Ele está com 25 anos, Como é que se explica, Ezequias, Decidir rumar, A um caminho, Completamente, Diferente ao caminho do seu pai, É como se ele, Tivesse a dizer, Se o meu pai, Foi por esse caminho, Eu vou ir por esse, Se o meu pai, Andou por aqui, Eu vou andar por aqui, Se o meu pai, Foi por aqui, Eu vou ir por aqui, Porquê? Porque a conversa, No meio de Israel, É, Se o pai, Andou assim, Ezequias, Também vai andar assim, Se o pai, Foi por esse caminho, O filho, Também vai por esse caminho, Se o pai, Procedeu deste jeito, O filho, Também vai proceder, Desse jeito, Duas coisas, Eu aprendo, Nesse texto, Primeiro, Ezequias, Me ensina, Que uma coisa, É a história, Do meu pai, E outra coisa, Completamente, Diferente, É a história, Que Deus escreveu, Para a minha vida, Desculpa pai, Se o senhor, Andou por este caminho, Desculpa mãe, Se o senhor, Andou por este caminho, Desculpa tio, Se o senhor, Procedeu por este caminho, Desculpa avó, Se o senhor, Trilhou esta margem, Eu compreendi, Que o Deus, Que me chamou, Me deu uma história, Uma jornada, Um ministério, Um chamado, E eu não vou estar limitado, Naquilo que é a trajetória, Do meu pai, Aleluia, Deixa eu entrar, Para o segundo entendimento, Hum, Quando você lê, O capítulo, De número 29, No segundo livro, De crônicas, Versículo, De número 1, Olha o que a Bíblia diz, Tinha, Ezequias, 25 anos, De idade, Quando começou, A reinar, E reinou, 29 anos, Em Jerusalém, Sua mãe, Olha para este detalhe, Sua mãe, Chamava-se, Abia, E era filha de Zacarias, Este detalhe, Mudou completamente, A história de Ezequias, Porquê? Porque Ezequias, Cresceu em uma casa, Onde o pai, É a cais, Homem profano, Homem idólatra, Feiticeiro, De primeira classe, Mas a sua mãe, Se chama, Abias, Filha de Zacarias, Quando a Bíblia, Diz filha de Zacarias, A Bíblia, Está nos dizer, Que a mãe, É da descendência, De um profeta, Se a mãe, É da descendência, De um profeta, Significa, Que Ezequias, Cresceu, Vendo o seu pai, Cometendo o pecado, Mas também, Cresceu, Vendo a sua mãe, Orando, Cresceu, Vendo o seu pai, Cometendo erros, Mas também, Cresceu, Vendo a sua mãe, Com o joelho no chão, O que influenciou, A vida de Ezequias, Não é a vida, De pecado do pai, É a vida, De oração da mãe, Eu vim pregar, Para alguém, Nesta manhã, E eu vi lhe dizer, O teu filho, Pode ser resultado, Da tua hora, Aleluia, E eu glorifico, A Jesus, Porque o pai, Colocou, A maratona, De oração, Para despertar, O teu espírito, E lhe fazer, Compreender, Que se você, Não orar, Pelos teus filhos, Os teus filhos, Podem ser desviados, Mas eu glorifico, A Jesus, Porque o Senhor, Levantou, Uma igreja, Que ora, Uma igreja, Que tem joelho, Satanás, Vai bater torto, Não vai tocar, Nos meus filhos, Não vai tocar, Na minha família, Porque o pai, Pode ser a caixa, Mas a mãe, É a Bias, É uma mulher, Que tem joelho, É uma mulher, Que ora, É uma mulher, Que tem intimidade, Eu vim pregar, Para alguém, Que está aqui, O mundo, Não vai influenciar, Os teus filhos, Mas a tua oração, Vai mudar, A história deles, Tem alguém, Que acredita, Levante a mão direita, Levante a mão esquerda, Abre a boca, E dá um grito, Diga lá, Pela caceite, Bracata, Aleluia, Olha para o termo, Diga mano, Fala para ele, Mano, Se depender, Da minha oração, O diabo, Não toca, No meu filho, Se depender, Da minha oração, O diabo, Não toca, Na minha casa, Se depender, Da minha oração, O diabo, Vai perder emprego, Aleluia, Tem alguém aqui, Levante a mão, Para reagir, Reage, Arragaçai, Aleluia, Senta um pouco, Igreja, Aleluia, Tem uma caixa tentando desviar a tua casa, Tem uma caixa tentando desviar os teus filhos, Tem uma caixa trazendo coisas erradas, Para tirar os teus filhos da presença de Deus, Depende de você, Se a caixa vai ganhar a luta, Ou se a Bias, Filha de Zacarias, Vai ganhar, Eu vim pregar para alguém que está aqui, O diabo não vai ganhar essa luta, Maior é aquele que está conosco, Do que aquele, Tem alguém que me ouve, Levanta desta cadeira, Abre a boca, Diga, Maior é aquele que está comigo, Maior é o Deus que está comigo, Diga, Eu não vou parar de orar, Eu vou orar, E o diabo vai cair, Eu vou orar, E o diabo será repreendido, Meracaçaia, Meracaçaia, Aleluia, Tem a Bias, Mãe de Ezequias, Eu vou correr com a história, 25 anos, Tomou o trono, Está a reinar sobre a nação, Vitórias atrás de vitórias, Você compreende aqui o que eu disse, Que Ezequias é um homem de oração, A Bíblia Sagrada diz, Que ele não fazia nada, Tudo o que ele fazia, Consultava a Deus, Quando Sennacherib, Rei da Síria, Se apercebeu que Ezequias tomou o trono, Que abriu o templo que estava fechado, E mandou o povo orar, Adorar a Deus, A Bíblia diz que Sennacherib disse, Este rapaz está passado os limites, Imagina o meu entendimento de Sennacherib, Este rapaz está a pensar que é o que? Vamos confrontá-lo, E Sennacherib está a ir atacar Ezequias, Mano, ataca todos, Mas não ataca quem ora, Ataca todos, Mas não ataca quem dobra o joelho, Ataca todos, Mas não ataca quem na sexta-feira, Vem na maratona de oração, Porque atacar quem ora, Como ele organizou, Vamos atacá-lo, E toda a tropa se organizou, Está a ir atacar Ezequias, Olhe para aqui por favor, Porque você vai perceber, Que os inimigos só foram atacar Ezequias, A partir do momento que se aperceberam, Que Ezequias organizou Israel, Israel está desorganizada, O pai dele desorganizou, Mas quando ele decidiu organizar, Ali Sennacherib disse, Eu vou matar, Vou acabar, Vou destruir, Você pensa que tem pessoas felizes, Quando você vem para o culto orar, Eles sabem, Que a tua oração está organizando muita coisa, Por essa razão dizem, Vou lhe matar, Vou lhe acabar, Vou lhe destruir, Mano, Nós ouvimos na Bíblia, Que nenhuma ferramenta preparada, Contra a igreja vai prosperar, Pode fazer de tudo, Para tentar nos matar, Vais gastar feitiço, Vais gastar inveja, Porque quem nos chamou, Não foi homem, Quem nos chamou, Foi Deus, Aleluia, A Bíblia Sagrada diz, Que Ezequias organizou, E o rei da Síria veio, Disse, Eu vou matar, Ezequias disse, Ok, Não vou tratar contigo, Vora, Senhor, Tem alguém, Que veio pelejar contra nós, Nós reconhecemos, A nossa fraqueza, Adiante deles, E se o Senhor, Não estiver conosco, Nós vamos perder, A Bíblia Sagrada diz, Que Deus olhou para Ezequias, Diz Ezequias, Fica calmo, Nessa peleja, Não tens, Que pelejar, Porquê? Porque você, Acabou de orar, As lutas físicas, Não são vencidas, No físico, São vencidas, No espírito, Como você, Orou, Calma, Imagino, Que Deus, Vai olhar para os anjos, E vai gritar, Miguel, Miguel, Sim Senhor, Deça até a terra, E derruba, O povo assírio, A Bíblia, Diz, Que Ezequias, Não moveu nenhum dedo, O anjo do Senhor, Deceu, Matou, Todos, De uma única, Vez, Porquê, Que o anjo, Deceu, Porque Ezequias, Orou, Quando você, Ora, Você impulsiona, Deus, Agir, Eu vim pregar, Para alguém, Que está aqui, Enquanto você, Ora, Nesta manhã, Deus, Está agir, Na tua casa, Está agir, Na tua família, Está agir, No teu casamento, Está agir, Eu vim pregar, Para alguém, Ore, E Deus, Vai, Aleluia, 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 Se tem um povo, Ora, Tem um Deus, Que vai agir, Aleluia, Tenha um bocadinho de calma, Senta um bocadinho, Vamos lá, Daqui a pouco, Aleluia, Aqui você, Consegue compreender, O poder, Que tem, A tua, Oração, A Bíblia, Sagrada, Diz, Que todo, O povo, Sírio, Foi derrotado, Após, A vitória, A Bíblia, Diz, Que uma, Grande, Infermidade, Tomou conta, Do rei, Ezequias, Imagina, Você, Que teve, Vitórias, Mas agora, Vai ser submetido, A uma grande doença, Imagina, Você, Que sempre, Pulou pelas vitórias, Mas agora, Vai ter que enfrentar, Uma grande doença, Imagina, Você, Que toda vez, Deus, Deus te deu vitória, Mas agora, Vai ter que passar, Por uma situação, Complicada, Ezequias, Está doente, E Deus, Vai olhar, Para o profeta, Ezequias, Vai dizer, Profeta, Vai até, A casa, Do rei, E leva, E leva, Um recado, Ao rei, Diz ao rei, Que ele, Não vai viver, Diz ao rei, Que ele, Vai morrer, Uma coisa, É receber, Profecia de benção, Deus vai abrir portas, Deus vai te dar carro, Você vai gerar, Uma coisa, É essa profecia, Outra coisa, É o profeta, Chegar, E dizer, Assim diz o senhor, Não vais viver, Vais morrer, É o senhor, Que está dizendo, O que me chama a atenção, É que não é, Atitude do profeta, Mas é, Atitude do rei, Ezequias, Porque quando o rei, Recebe a notícia, Que vai morrer, O rei, Dobra o joelho, E ora, Em nenhum momento, Na bíblia, Você vê o rei, A falar com o profeta, Por que que eu vou morrer? O que que eu fiz? Não, 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 O profeta falou, O rei não falou com o profeta, O profeta foi embora, O rei dobrou o joelho, Para orar, Por que? Porque eu não preciso, Falar com homens na terra, Quando eu compreendo, O Deus, Que eu, Adoro, Aleluia, E ele disse, Oh senhor, Lembro-te, E peço-te, Que andei diante de ti, Em sinceridade, Olhe para mim, Por favor, Me permita, Abrir a tua mente, Para te fazer compreender isso, Aleluia, Quando o profeta diz, Que não vais viver, Vais morrer, Significa, Que a atmosfera da casa mudou, A atmosfera que está em casa, Já não é a atmosfera de vida, É a atmosfera de morte, Posso dar um bocadinho profundo, Imagina que o espírito de morte, Já está na casa, Esperando o momento propício, Para atacar o rei, E matar o rei, Só que o espírito de morte, Que está na casa, Vai bater em retirada, Porque o profeta orou, E quando o profeta orou, A bíblia sagrada diz, Que Deus, Olhou para o profeta Isaías, Disse profeta, 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 Volta na casa do rei, E diz ao rei, Que ele já não vai morrer, Diz ao rei, Que ele vai, Viver, Aleluia, Aleluia, Ele vai viver, Imagina aqui, Aleluia, O profeta Isaías, Não te distrai, Olhe para mim, Imagina agora o profeta, Que está a dizer, Senhor, Eu já falei que ele vai morrer, Senhor, Eu já fui lá, Ele disse que não vai viver, Senhor, Eu já fui lá, Ele disse que hoje mesmo, É o dia da morte dele, Como é que agora, Eu vou voltar mais para a casa dele, Ele dizer que ele vai morrer, Ele vai viver, Vão dizer que eu só faço profeta, Vão dizer que eu não sou de Deus, Deus está a dizer para ele, Volta para a casa do rei, E diz ao rei, Que ele não vai morrer, Diz ao rei, Que ele vai viver, A mesma boca que disse, Vai morrer, É a mesma, Aleluia, É a mesma boca que está a voltar, Para dizer, Você não vai morrer, Você vai viver, Eu vim pregar para alguém nesta manhã, E vim lhe dizer, A pessoa que te caluniou, É que vai te exaltar, A pessoa que te ofendeu, É que vai glorificar, Não se espante, Quando pessoas te procurarem, E dizer desculpa, Eu disse que você é amaldiçoada, Mas agora eu entendo, Que você não é amaldiçoada, Você é, Ah, Yes, 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 Estou pronto, Aleluia, Aleluia, O profeta Isaías, Está a voltar na casa do rei, Para levar uma outra mensagem, Olha para o teu irmão, Diga, Diga irmão, Fala pela mensagem mudou, Diga pela mensagem mudou, Fala pela mensagem mudou, Aleluia, A mensagem que o profeta levou, Primeiro é, Vaz morrer, Mas como o rei orou, A mensagem mudou, Agora já não é, Vaz morrer, Agora é, Vaz viver, Por que que vai viver? Porque ele orou, A oração mudou, A oração destravou o destino, Eu vim pregar para alguém, Nessas sextas-feiras, De maratona de oração, Algumas mensagens, Ao teu respeito, Vão mudar, O médico disse, Você tem mioma, Se prepara, A mensagem vai mudar, Disseram, Vaz morrer solteira, A mensagem vai mudar, Disseram, Vai morrer desempregado, A mensagem vai mudar, Disseram, Não vai casar, A mensagem vai mudar, Disseram, Vai morrer com a doença, A mensagem vai mudar, Disseram, Não vai chegar ali, Eu vim dizer para alguém, A mensagem, A mensagem, Tem alguém que está aqui, Eu vim pregar para alguém, Não sei o que o diabo disse, Mas tem pessoas aqui, Que o diabo assinou a declaração, Que 2022 não passa, Eu vim lhe dizer, Debaixo da unção de espírito, Que por causa do poder da oração, A mensagem está a mudar, Se era Maria solteira, Agora é Maria casada, Se era João desempregado, Agora é João empresário, Se era João que não consegue, Agora é João que vai conseguir, Eu vim pregar para alguém, Você não vai morrer assim, Dobre o joelho, Ore, A mensagem, Vai, Mua, Aleluia, A mensagem, Mudou, Aleluia, Aleluia, Olhe para mim por favor, Porque agora o rei vai perguntar para eles, Qual é, A certeza, De que eu já não vou morrer, Qual é, A certeza, De que eu vou permanecer vivo, A Bíblia Sagrada diz, Maratona, Que profeta olhou para ele, Disse para que seja uma prova, De que Deus ouviu a tua oração, De que você já não vai morrer, Ao invés do relógio avançar, O relógio vai recuar, Ao invés do relógio avançar, O relógio vai recuar, Imagino eu que naquele momento, Pensa comigo, Deus está a realizar uma reunião rápida, Está a olhar para a terra, Está a olhar para o movimento retilíneo uniforme, Está a olhar para o som, Está a dizer, Terra, Hoje vamos mudar a atividade, Você não vai para frente, Hoje você vai para trás, Sol, Você estava para cair, Vai soltar, Mar, As coisas hoje vão mudar, Imagino que o sol vai olhar para Deus, Vai perguntar, Senhor Deus, Tu criaste as coisas para avançar, Como é que hoje vai recuar? Imagino que o mar vai olhar para Deus, Vai dizer, Deus, Tu criaste as coisas para avançar, Como é que hoje vai recuar? Deus vai olhar para eles, Vai dizer, Lá na terra, Tem alguém, Chamado Ezequias, Que dobrou o joelho, Para orar, E quando alguém na terra, Dobrou o joelho, Deixa eu mudar isso, Tem algumas coisas, Que estão a recuar, E a pergunta é, Senhor porquê? Deus está a dizer, Porque lá na terra, Tem um crente, No dia 18, De novembro, De 2022, Na sexta-feira, Foi na catedral, Na maratona de oração, Às 11 horas e 45, E alguma coisa, Vai ter, Vem pregar para alguém, Tem coisas que estão a parar, Tem coisas que estão a bloquear, Porque tem uma igreja, Porque tem uma igreja, Que ora, Que ora, Que ora, Não pare de orar, Não pare de orar, Enquanto você ora, Tem portas que se abrem, Eu vim pregar para alguém, Tudo, Tudo, Pode, Ser, Mudado, Pela, Ora, Alguém abre a boca, Aleluia, Bata no peito, Por favor, Bata no peito assim, Diga, A partir de hoje, Ninguém para a minha oração, Diga, Vou orar como nunca, Vou buscar como nunca, E alguma coisa vai acontecer, Olhe para mim, Por favor, E eu termino, Será que Deus muda de ideia? Será que Deus muda de ideia? Não, Ele é soberano, Faz como quer, Trabalha como quer, Age como quer, Mas o mesmo Deus que disse, Vai morrer, É o mesmo Deus que disse, Já não vai morrer, Porque alguém orou, A Bíblia Sagrada diz, Que Deus olhou para Abraão, Disse, Vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão orou, E Deus disse, Já não vou destruir todos, Vou tirá-lo, A Bíblia diz, Que Deus olhou para Moisés, Disse Moisés, Eu vou matar, Israel, Moisés orou, E Deus disse, Já não vou matar todos, Vou salvar alguns, Eu vim pregar para alguém, Tem pessoas, Que já era para morrer, Tem pessoas, Que já era para acabar, Tem pessoas, Que o diabo queria matar, Mas por causa, Da tua oração, Se eu fosse você, Levantava da cadeira, Começava a declarar, Começava a decretar, Começava a ordenar, Eu vi num conto de oração, O diabo não vai ganhar, O diabo não vai vencer, Eu vou ganhar, Eu vou vencer, Maior, É aquele, Abre a boca, Reaja, 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 Ore como nunca, Corra de um lado para o outro, Salte, levante a bíblia, levanta o lenço Só não fica parado Só não fica parado Se movimenta Se movimenta Se movimenta Ore a correr Ore deitado Ore sentado Não fica parado Você vê no culto de oração Ore, ore, ore 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 Rakatai Likapakata Liketepakadia Ribakatai Xabakatai Requetete Zibakatai Ziketekete Requetupakata Jequetelekete Zequete Inabakatarabaga Inabababababá Mano, não me liga Eu tô na maratona Mano, não me liga Eu tô no culto de oração Eu vou orar Ore, ore Ore, ore Enquanto você ora Tem portas que se abrem Tem milagres que acontecem Abre a boca Requetel Zibakatai Eu não vou morrer Eu não vou morrer assim Eu não vou acabar assim Eu não vou morrer assim Abre a voz Levante a voz Ore 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 Onde? It's Toil Eu tenho a minha causa Eu tenho a minha situação Eu vou orar como maluco Eu vou orar como maluco Mas o diabo não vai ganhar Eu vou orar como maluco Mas o diabo não vai conseguir Eu vou orar como maluco Mas o diabo não vai vencer Abre a boca Ori, Ori, Ori Ori, Ori Rakataya Jebequete Rigatapagata Lequetaia Xabagata Ribakataya Zilequete Jakatila Remakataya Zelekebaia Rukataya Xabababa Ori, 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 Ori V 바�afatia Zelebakara Rambakaya Ilabababababa Sai da frente Cabeta Sai da frente Diabo Sai da frente Satanás Jebequeteia Ribakaya Ribakaya Eu vou correr Eu vou correr Chabayaba Rakataia Zingete Ripakata Zequitequei Zelequetupa A minha causa não vai ficar assim. A minha causa não vai ficar assim. A minha causa não vai ficar assim. Eu vim orar. Eu vim orar. Eu vim orar, 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 Xabacai, ribacai, zetequeia, libacatai, abre a boca, ore! Xabacai, ribacatai, ribacatai, faz o silêncio, vamos encerrar. Vamos encerrar. Vamos fazer isso. Vamos fechar os corredores, vamos dar a mão. Vamos nos dar as mãos, fecha os corredores, vamos fazer uma corrente. Fecha o corredor. Você veio num culto de oração. Tudo pode ser mudado pela oração. Disseram que o rei morreria, mas ele orou. Não sei qual é a tua causa. Não sei qual é a tua causa. Mas você veio num culto de oração. Você entrou num culto de oração. Jacatele quebrosa. Já vejo pessoas a orar pela sua causa. Já vejo pessoas a orar pela sua causa. Já vejo pessoas a orar pela sua causa. Uma pessoa orando é poderosa. Mas quando uma igreja dá mão. Quando tem união. O diabo não prevalece. Tudo pode ser mudado pela oração. Diga comigo hoje. Mais alto igreja. Hoje. Em nome de Jesus. A minha causa. Não vai ficar assim.